Para ter acesso a todos os jogos do Nintendo Switch, você precisa ter uma eShop brasileira, mas também uma conta dos Estados Unidos no console. E a melhor forma de comprar os jogos da eShop Brasil é adicionando os créditos com os gift cards da Nuvem, parceira oficial Nintendo no país, que oferece cashback. E a melhor forma de adicionar créditos na eShop dos Estados Unidos é comprando os gift cards na 03 Games, que são os mais baratos. Ambas aceitam parcelamento, pagamento em boleto, descontos e outras coisas que não tem se comprar direto no videogame. Links da Nuvem e da 03 Games na descrição. Lançamentos da semana, senhoras e senhores! Gente, o que eu faço? Vocês precisam me ajudar? É meio complicado aqui, né? A gente tem que fazer um vídeo de lançamento toda semana para indicar o que está lançando para o Nintendo Switch. Por que essa semana... Olha só, vamos fazer um pacto aqui, ó. Vocês querem lançamentos bons? Então fica de olho aqui no canal, ativa o sininho de notificações, que ao longo da E3 eu tenho certeza que vão ter vários lançamentos novos chegando aí. Sério, eu tô sofrendo, galera. Essa semana tá complicada, galera. Essa semana... Vamos focar nas promoções? Vamos focar nas promo... O quê? Não? Vocês querem o... Tá bom, então bora para os lançamentos dessa semana. Nesse quadro aqui que é feito em parceria com o portal Project N, o site de notícias de Nintendo, que não vai deixar vocês na mão avisando todos os lançamentos que estão chegando essa semana para o Nintendo Switch. Porque durante a E3 a gente sabe que de vez em quando, ó, tipo assim, ó, disponível agora, baixa agora, então é o lançamento. Não tem jeito, galera. A gente tá em E3, essa semana o jeito é vocês assinarem o sininho de notificações aqui do canal, porque vocês sabem que as empresas seguraram todos os anúncios, né? Mas a grande bomba que temos hoje se chama Idle Days. É isso, meus amigos e amigas. Esse jogo aqui é para os fãs de... Não é o nome daquele anime mesmo? Love Live. É isso aí, ó. Idols. Eu vivi muito isso lá no Japão. Vi vários shows de Idols. Eu ia lá, ficava lá com um pompomzinho na mão. Ai, meu Deus. Não, não é bem assim, não é com pompom. É tipo um bastãozinho laser que você fica fazendo assim. Enfim, uma garota delinquente pode se transformar em uma Idle? A vida de novo colega de quarto de um ídolo e produtor novato acaba de começar. Esse aqui é um jogo de aventura de amor, onde você pode aproveitar a vida de colega de quarto de um produtor novato e uma garota delinquente que virou Idle. Coitado, eu comparei com Love Live, mas elas não são delinquentes, né? Coitados. Um jovem que trabalha em uma agência com sede em Akihabara, que gerencia grupos de Idols clandestinos, recebeu ordens do seu chefe para descobrir novos Idols. Agora é a última chance dele. Então, galera, se vocês curtem Idol, dá uma olhadinha nesse jogo, sério. Eu fiz essa zoeira toda aqui, mas pode ser que muitas pessoas gostem. E ele não tá caro, né? Então, e aí? Diga-se pra mim aqui nos comentários se vocês se interessaram por Idol Days. Agora sim, galera, antes do próximo destaque, super destaque imperdível para o Nintendo Switch, vocês, por favor, ó, me sigam nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C, tanto lá no Twitter quanto no Instagram, e sigam também arroba Portal Project N, para ficarem por dentro de tudo relacionado a Nintendo. e poderem dizer pra mim, tipo, caraca, Coelho, realmente tava incrível, porque o próximo jogo é Ranger Dog. Esse novo jogaço que chega ao Nintendo Switch é um jogo onde você tem que salvar o universo com Ranger Dog. É um bonito jogo de tiro... Não, hein? Bonito jogo de tiro? Quem foi que escreveu esse roteiro? Ô, Pedroca! Ranger Dog é um lindo jogo de tiro, contra o estilo retrô com rolagem lateral. Escolha um dos três Kans Rangers, e derrote o chefe que o espera no final das sete fases diferentes. A principal característica é atacar com o tiro em principal, ou míssil, que pode ser selecionado entre dois tipos. Você pode usar bombas para poder limpar a tela em um piscar de olhos, ou obter diferentes power-ups, atirando neles para alterar o seu efeito. Cada Kans Ranger tem o seu próprio equipamento diferente. Além disso, palcos e chefes únicos, cada um com seus próprios truques estão disponíveis no jogo. Assim como um estilo Boss Rush, é um modo de jogo onde você luta apenas contra os chefes. Gráficos nostálgicos em pixel art, e música divertida. Verdade, música divertida, vocês estão ouvindo aí. Três modos de dificuldade, fácil, normal e difícil. Você pode personalizar a dificuldade do game, escolhendo com quantas vidas você começa também, que a gente não vê sempre aí nos jogos. É um shooter acessível para jogadores iniciantes, e também avançados. Vamos dar um desconto, vai? O jogo não está caro, é um joguinho barato. Agora sim, galera, não posso deixar de destacar um jogo de coelhos, né? Rotunde Take Off, chega essa semana no Switch. Nesse game, você é Chubbit, talvez um pouco inspirado no Big Chungus. É um coelhinho gordinho imerso em um mundo de plataforma. E é a plataforma de precisão, viu? Então, para escapar, você vai ter que se mover para a esquerda, para a direita, e dominar a dinâmica de nuances, e quicar sem parar. Jogar bem significa jogar rápido, exemplificado pelo cronômetro simples na interface. No jogo, você pode ganhar moedas de ouro, por velocidade e estratégia, para poder abrir atalhos do mapa e níveis bônus, enquanto se aventura pelos mundos mais vibrantes, em direção à luz de casa. Tadinho, gente, é só um coelho querendo voltar para casa, gente. Joguinho. Dava para entrar na sessão de precinhos aqui hoje. Agora, para a gente fechar a parte de lançamentos aqui, e partir para as nossas promoções do Nintendo Switch, essa sim, fiquem de olho, viu? Temos Metal Unit. Metal Unit é um jogo de plataforma com rolagem lateral, assim como todos os outros que a gente apresentou aqui hoje. Olha, o jogo tem recursos de roguelite. Se você curte roguelite, saiba que esse aqui é um desses. Você vai jogar como Joana, uma soldada, soldada, uma soldado, eu não sei como é que fala. Em uma missão para capturar a sua irmã traidora. Vista o traje MUnity 11 e lute contra monstros e alienígenas enquanto descobre a verdade sobre a humanidade. O peso da responsabilidade chega a ficar aqui, no ombro. É isso aí, meus amigos. Esses foram os lançamentos essa semana para o Nintendo Switch. Nenhuma empresa anunciou um grandíssimo jogo para antes da E3. Eu acredito que muitos deles vão ser anunciados direto na E3 com lançamento já essa semana. Então, sério mesmo, ative o sininho de notificações aqui no canal que eu vou avisando vocês. Beleza? Contem comigo aí. Tamo junto. E antes de partir para a sessão de promoções, temos alguns outros pequenos lançamentos aqui no nosso clássico Highlight Reel. Então, DJ Rabbit in Japan Editor, é contigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, galera. Vamos entrar na nossa sessão de promoções aqui. Eu quero lembrar vocês sempre que a nuvem é a parceira oficial da Nintendo para vocês poderem comprar e-shop cards na e-shop do Brasil. É muito importante dar apoio à nuvem porque a Nintendo usa a nuvem como termômetro, galera, para poder saber como é que está o mercado brasileiro. Então, dê preferência até mesmo comprar por lá porque eles parcelam. Você pode pagar em Pix. Você ganha cashback e você ainda pode pedir coisas para a nuvem nas redes sociais. Coisas para a Nintendo tipo, ah, quero tradução, quero não sei o quê. Manda uma mensagem para a nuvem que eles estão atendendo. Ou então, você pode comprar lá na 03 Games do seu cartão de e-shop brasileiro que eles também são parceiros da nuvem. Mas eu sei que muitos desses jogos aqui que estão em promoção não estão na e-shop do Brasil mas na e-shop dos Estados Unidos. E a única forma de você comprar na e-shop dos Estados Unidos se você não tiver um cartão de crédito é a 03 Games. Até se você tiver o cartão de crédito é uma boa opção porque fica mais barato, cara do que pagar IOF e tudo mais. Eles também parcelam e aceitam meios nacionais de pagamento. O link das duas estão aqui na descrição e bora com muito ritmo aqui para a nossa boa da semana que está em promoção que é Taiko no Tatsujin. Eu amo falar para vocês que Taiko no Tatsujin está em promoção. Eu sei que muitos de vocês alguns já vieram nas redes sociais me falaram coelho, ele está em promoção agora, eu acabei aproveitando. Esse jogo é muito bacana é super divertido você pode jogar ali com o seu Joy-Con mas o ideal mesmo é entrar ali no AliExpress sei lá e acabar comprando um acessóriozinho de Taiko para a Nintendo Switch para poder aproveitar ele. De qualquer forma ele tem nota 78 no Metacritic é realmente um jogo muito divertido com músicas de anime músicas de jogos e muitas músicas japonesas e ele está saindo de 255 reais por 51 reais em shop dos Estados Unidos. Galera, 51 reais vale a pena vocês pegarem um cartãozinho de 10 dólares na 03 Games e aproveitarem porque essa promoção só vai até dia 22 de junho. Agora a nossa boa da semana mais em conta é Katamari Damacy Galera, essa versão de Katamari Damacy é o Katamari Damacy Re-Roll é uma versão melhorada que tem também conteúdo extra e é, cara esse jogo é um clássico culture é um clássico indie a gente pode dizer não sei eu sei que ele tem nota 87 no Metacritic eu joguei ele há muitos anos lá na época do Playstation 2 eu não cheguei a jogar essa versão do Nintendo Switch aqui mas como vocês podem ver ela está lindíssima e é um jogo muito divertido onde você vai rolando uma bolinha que vai ficando cada vez maior pegando cada vez mais coisa até você estar rolando ela do tamanho de cidades inteiras o jogo também está em promoção na eShop dos Estados Unidos saindo de 153 reais por 38 reais até dia 22 de junho está super valendo a pena essas promoções e esse valor sai 7 dólares e 49 centos agora na nossa sessão agora ou nunca temos Football Manager 2021 Touch agora ou nunca é a nossa sessão de jogos que quase nunca entram em promoção e esse aqui finalmente entrou uma promoção bem maior melhor do que a gente está acostumado para quem gosta de Football Managers eu não sou muito chegado em futebol mas eu sei que esse gênero é muito popular entre muitas pessoas aonde você não joga futebol em si mas controla o time ele está saindo de 154 reais por 77 reais na eShop do México ou 102 reais na eShop dos Estados Unidos até dia 1º de julho só e isso dá 20 dólares tá bom? e o jogo que entrou na nossa sessão de queda brusca essa semana é Sword Art Online Hollow Realization Particularmente eu não entendo muito desse game eu nunca cheguei a jogar ele eu sei que os fãs de Sword Art Online no mínimo deveriam prestar atenção porque ele teve uma queda muito brusca então se você é como eu fã de Sword Art Online pelo menos considera cara pode ser uma boa forma de vocês curtirem o universo do jogo procurem análises e tudo mais apesar da nota no Metacritic dele ser 68 por esse valorzinho aqui parece valer a pena porque ele está saindo de 255 reais por 38 reais cara em shop dos Estados Unidos até dia 22 de junho vale a pena dar uma olhadinha isso está dando 7 dólares e 49 cents dá para comprar com moedinha de ouro agora bora para os destaques da semana em promoção começando por Torchlight 3 Torchlight 3 é um bom jogo ele não é melhor do que o Torchlight 2 e eu acho que o principal motivo é que ele não dá para ser jogado em cooperativo local o Torchlight 3 é só online mas você pode jogar com mais pessoas também e é por isso que muitas pessoas acabam preferindo Torchlight 2 esperando uma promoção agora ele entrou numa boa promoção que pode estar valendo a pena saindo de 204 reais que é um valor alto para 104 reais que é metade desse valor alto então já dá para começar a considerar isso na shop dos Estados Unidos e também na shop do México até dia 18 de junho além disso Rogue Heroes também entrou em promoção Rogue Heroes é um roguelikezinho do início desse ano bem maneiro ele tem para PC também então vale a pena dar uma olhadinha nessa promoção aqui no PC se você gosta mas cara é que no Nintendo Switch ele é bem mais gostosinho de jogar né quem jogou esse jogo foi minha namorada cara ela curtiu bastante ele é mais ou menos na vibe de um Four Swords Adventures né mais ou menos assim só que roguelike e com mais ação mas ele ainda tem puzzles tem açãozinha ali e tal o jogo é bem fofinho bem divertidinho de verdade ele tem nota 81 no Metacritic ele está com um bom preço na eShop do Brasil saindo de 59 reais por 44 reais até dia 17 de junho outro jogo entrou em promoção que também é roguelike é Neon Abyss esse aqui minha namorada joga direto eu joguei bastante também com ela e o meu filho se amarra em jogar esse jogo também apesar dele não conseguir fazer muita coisa tadinho porque olha é um joguinho difícil mas é muito viciante ele é super bem polido muito os movimentos as armas que você usa tem uma variedade gigantesca você pode explorar aquela masmorra e você vai descendo cada andar e vai ficando cada vez mais interessante e quando você morre você se sente motivado a jogar de novo o jogo é bem legal mesmo ele tem uma mecânica muito satisfatória ele tem nota 80 no Metacritic que realmente não é à toa e ele tá saindo de 64 reais por 43 reais nesse shopping do México até dia 17 de junho ah e shopping dos Estados Unidos tá bem mais caro né porque em dólar ele é mais caro mesmo saindo de 102 reais por 68 reais e isso dá 14 dólares tá bom outro jogão que entrou em promoção essa semana é Tales of Vesperia Definitive Edition esse aqui eu já recomendei pra vocês algumas vezes Tales of Vesperia é muito bacana ele é um jogo de Xbox 360 cara nessa época eu não tinha Xbox eu não tinha outro videogame que pudesse rodar esse jogo e eu acabei virando muito fã da série Tales of jogando múltiplos títulos e esse aqui é um dos melhores deles tá tá com nota 83 no Metacritic e uma mega promoção na eShop do Brasil gente deem uma chance a esse jogo esse precinho tá super valendo a pena saindo de 240 reais por 59 reais até dia 22 de junho na eShop do Brasil galera prestem atenção lá comprem o eShop Card lá no Nuvem e aproveitem esse jogão ele também tá em promoção na eShop dos Estados Unidos só que por 63 reais um pouquinho mais caro e isso dá 12 dólares e 50 centos outro jogo em destaque que está em promoção é Ares Overdrive digamos que você já jogou bastante o Horizon Chase e você quer agora outro jogo no estilo de Top Gear ali de OutRun Ares Overdrive é o jogo que você tá procurando tá ele não é tão bom quanto o Horizon Chase mas parece bem legal eu não cheguei a jogar também e eu digo que ele não é tão bom quanto é por causa da nota mesmo tá já que eu não joguei ele tem que em nota 68 no Metacritic enquanto que o Horizon Chase no ano que foi lançado foi avaliado como o melhor jogo de corrida do Nintendo Switch naquele ano é um jogaço mesmo de qualquer forma Ares Overdrive parece bem bacana e ele tem saído aqui de 51 reais por 15 reais cara na eShop dos Estados Unidos até dia 24 de junho na eShop do México também é um valor similar 15 reais dá pra testar um joguinho assim né isso sai a 3 dólares nossa 3 dólares tá dando 15 reais gente que absurdo ainda na nossa sessão de precinhos que eu esqueci de anunciar na hora que eu falei do Ares Overdrive mas vamos lá outro clássico é Namco Museum Archives esse aqui inclui 11 clássicos da Namco sendo que alguns deles nunca foram localizados no ocidente então se você é um fã da Namco se você gosta desses clássicos dá uma olhadinha agora que ele caiu bastante de preço saindo de 102 reais por 25 reais na eShop dos Estados Unidos um valor similar também na eShop do México até dia 22 de junho é galera quem precisa de virtual console quando todas as empresas agora estão lançando seus jogos clássicos e coleções clássicas né esse valor dá 5 dólares ainda nos clássicos Pac-Man Championship 2 está em promoção galera quem já jogou Pac-Man Championship Edition sabe o tanto que ele é bem polido e viciante eu não joguei o 2 ainda mas parece ser muito bom também até porque ele tem nota 80 no Metacritic e olha que eles conseguiram transformar Pac-Man em outra experiência é muito legal jogar esse jogo que está aqui saindo de 102 reais por 30 reais na eShop dos Estados Unidos ou 29 reais na eShop do México até dia 22 de junho isso dá 6 dólares tá bom e agora pra gente fechar cara Blossom Tales galera Blossom Tales The Sleeping King como vocês podem ver aí é claramente inspirado em The Legend of Zelda A Link to the Past esse jogo é muito bacana ele lançou lá no primeiro ano do Nintendo Switch cara tive até que checar aqui porque faz muito tempo que eu joguei esse jogo ele é muito bacana tá eu recomendo pra vocês principalmente pra quem gosta bastante de Zelda A Link to the Past ele é uma homenagem cara não vou nem chamar aqui de cópia não porque ele tem suas ideias originais também mas ele é muito bem polido é uma homenagem mesmo pra quem gostava do A Link to the Past e tá com vontade de jogar um jogo parecido de novo tá ele tá saindo aqui de 61 reais por 15 reais na eShop do México mas mais importante do que isso ele tá na eShop do Brasil também saindo de 74 reais por 18 reais na eShop do Brasil e um valor similar também na eShop dos Estados Unidos tá pega aí na eShop do Brasil 18 reais tá super valendo a pena por esse jogo em dólar dá 3 dólares e 74 centos caso você tenha umas moedinhas de ouro ali dá uma olhadinha em Blossom Tales dá uma olhada em análises eu tenho certeza que se você é fã de Zelda você vai curtir esse jogo é isso galera essas foram as nossas destaques de promoções aqui pra vocês e os nossos precinhos fiquem ligados que toda segunda-feira a gente traz esse quadro de volta pro canal mas antes de você ir embora dá uma olhada nas outras promoções que eu não coloquei aqui pra vocês que tem como por exemplo Assassin's Creed 3 e alguns outros jogos fica de olho aqui nessas informações que vão passar aqui embaixo porque o nosso DJ Rabbit in Japan Editor vai puxar o Highlight Reel das promoções é contigo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto